Esse vídeo está sendo feito em parceria com a Epic Game. Lá você encontra cards e acessórios de Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! A loja fica na Liberdade, perto da estação de metrô, e funciona de segunda a segunda. Acesse epicgame.com.br e use o cupom NUBS5 para 5% de desconto nas cartas avulsas. Fala, gurizada! Beleza? Sexta-feira trazendo mais uma ideia aqui de vocês. Alguém comentou aí num vídeo para fazer deck de ficha com Mondrake e Coisarada. Então, a ideia desse deck aqui é justamente isso. A gente vai fazer aqui... Aliás, não era nem fazer deck de ficha. Era fazer coisas de tokens e duplicar e coisas do tipo. Acho que era isso, tá? De qualquer maneira, a gente vai fazer aqui final de glória. Duas brancas mais X, cria X fichas 2-2 soldado. Se X for maior que 10, a gente cria também X anjos 4-4 convoar e vigilância. Então, a ideia aqui é usar o aparato de não mental para aumentar o valor de X para poder alcançar esse 10 o quanto antes. A gente tem final de revelação, que é a mesma pegada, só que para comprar X cartas. E vai dobrar os tokens, tá? Com Mondrake, com Procesão dos Ungidos. A gente tem Dízimo Sufocante, que também cria tokens, né? E, além disso, nós temos Visita Divina. Que se uma ou mais fichas seriam criadas sob meu controle, ao invés disso, a gente cria anjos 4-4 convoar e vigilância. Isso vai fazer um combo absurdo com final de glória, tá? Então, se a gente tiver um aparato de não mental aqui com poucos marcadores, né? E fazer um final de glória com Visita Divina no campo, com algum Procesão dos Ungidos ou Mondrake, isso aqui vai gerar muitas fichas, tá? Além disso, nós temos Busca por Ascanta, que me ajuda aí a manipular o topo do deck. E no mid, pro late game, a gente começa a buscar coisas do nosso deck pra poder terminar o jogo. Esperança Evanescente e Repreensão do Rio são Balses aqui, pra eu poder segurar o deck agro, que a gente vai jogar contra. E nós temos Intervenção de Heliot pra ganhar vida, destruir encantamento de artefato. E nós temos Assentar nos Troços, que é pra também segurar aí o deck agro, tá? Isso aqui nos compra muita carta e também serve como um terreno. E essencialmente é isso o deck, a gente vai tentar sobreviver pra fazer muitos tokens, tá? Sem mais delongas, vem comigo que o bagulho vai ser louco demais. Sim, Lilana! Olá, Lilana! Eu gosto dessa mão, mais ou menos. Não gostaria de tantas repreensões. Mas tem Ascanta na 2, isso é uma carta muito forte. Ascanta na 2 é muito de se levar em consideração, então a gente mantém na coragem. E tamo na play, né? A gente tem essa vantagem em relação ao nosso oponente, a menos que ele faça Mana Elfo. Se fizer Mana Elfo, vai ser triste. Tá? Outras Canta. Beleza. A vantagem de ter uma segunda Canta é que eu posso fazer ela sacrificar a outra preté lendária e encher o Grave cedo, né? É assentar nos troços. Eu não sei do que o meu oponente tá jogando. Mas essa lend foi bem boa. A gente vai encher aqui o nosso Grave, né? Então, eu acho que é interessante fazer isso. Se vier a quarta lend, eu faço a procissão. Lanterna acrobática. Lend, eu gosto. Gosto, vamos fazer isso aqui. O que eu queria agora? Eu queria o aparato, né? O aparato é muito adulto aqui. Pra começar a... A alimentar o X, né? O X da questão. E diminuir o custo disso aqui. Porque me parece... Ah, Charainas. Charainas. Três repreensões contra Charainas. Vai ser bem legal. Vai para o Grave. Vamos comprar duas cartas. Land. E passamos. Isso aqui contra Charainas também é bem bom, né? Bem, bem bom. Um, dois, um, dois, três. Eu consigo destruir três artefatos e um encantamento. Me parece bastante útil aqui. Três, quatro, cinco. Bateu dois. Perfeitamente. E quero um terreno pra fazer essa repreensão. Vai para o Grave. Terreno. Delícia. Volta tudo. Cinco cartas no Grave. Bem adulto. E aí, oponente. E aí, oponente. O que nós temos aí? O que nós temos? Nossa, eu queria muito aparato, mano. Tá. Três manas. Quatro manas. Um Go Shintai. Santuário das Agas Calmas. Finale. Três, seis. Vamos lá para o Grave. Visita Divina. Vamos fazer isso daqui. Passar a vez. Próximo turno a gente flipa essas cantas, né? Próximo turno a gente flipa as cantas. E aí, a gente já começa a fazer coisas. E aí, a gente já começa a fazer coisas. Começamos a fazer coisas. Comprou uma cartinha extra por conta do Sharayna. É ele mais três, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Sobram três manas. Não dá para fazer o aparato. Enfã. Enfã. Vamos seguir aqui. Hum, caixa de espelhos. Rondem do Zubarekuté. Ele vai ganhar vida. Land. Vamos flipar essas cantas, vai. Flipamos as cantas. Sharaynas. Um, dois, três. Um, dois. Passei a vez. Passei a vez. Certo? Vai, comprar duas cartinhas. Avassar a vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu consigo destruir cinco artefatos e ou encantamentos. Eu quero que ele faça um santuário de tudo aí. Ia ser bem legal. Três, seis, sete, oito manas para o nosso oponente. Aham. Essa caixa de espelhos aí também não me incomoda muito nesse momento. Né? E as criaturas que eu controlo, perguntei a habilidade. E tudo bem. Não tem problema. Eu posso destruir isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer para cinco? Ou será que não? Será que eu ativo aqui? Acho que eu vou ativar aqui. Ah, peraí. Ah, não posso ativar habilidades. Ah, olha que safadeza. Vou ter que fazer isso, então. Tá bom, mano. Você quem pediu. Você quem pediu, tá? Não tenho culpa. Ai, que delícia. E que draw, hein? Que draw fabuloso esse. Que draw fabuloso esse. E aí, oponente? Land. Land é da paixão. Você tem oito humanas. Fez um gô shintai. O branquinho. Coloca espírito. Bosque esterlino. Tá. Isso aqui é bom porque eu não dou alvo nas coisas dele, né? Ele pode fazer um. Beleza. Vai colocar um espíritozinho. Tá suave. Colocamos um marcatório ali. Tranquilo. Na maciota. Outra procissão dos ungidos. Eu vou passar a vez, talvez? Não. Vou fazer isso aqui. Vou aproveitar. Vou aproveitar isso aqui. Ele vai sacrificar o bosque, talvez. Pra buscar um santuário de tudo. Quem sabe, né? Quem sabe? E aí, Lilana? Beleza. Passamos a vez. Passamos as vezes. E aí, Lilana? O que nós temos? Sacrifica o bosque. Sacrifica o bosque. Não sacrificou o bosque, mano. Ele tá querendo manter pra dar Hexproofersons. Tá bom. Não tem problema. Ah, fez no Hardcastersons. Hummm. Hummm. Entendi. Oh, intervenção de Eliode, hein? Saudades. Saudades. Bate dois, hein? Belisma. Belismica. Belismica. E aí? E aí? Qual é que é? Fui a 14. Certo. Certo. Pagar um. Marcadorzinho no aparato. De união mental. Eu só gostaria que você clicasse um pouquinho mais rápido nos botões, oponente. Obrigado. Certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hummm. Um, dois, três, quatro. Eu vou só passar a vez aqui. Simbora. Simbora, querido oponente. Eu acho que nós temos... É... Algo bonito aqui. Eu acho que nós temos algo bonito aqui. Não é não? Lilana? Lilana, por favor. Isso. Boa. Boa. Pode buscar em um sacrário. Colocar no campo de batalha. Uhum. Santuário das águas. Ah, há algas. Calmas. Pode comprar aí. Comprou muitas cartas. Perfeitamente. Perfeitamente. Aham. E aí? E aí? Eu sou? Ahn. Descartou uma pensão de Gaia? Tá bom. Terreno. Certo. Muito verigude pra Dedéu. Vai bater quatro, a gente vai a dez. Dez. Uhum. Vai lá. Fui a dez. Perfeitamente. Algo mais, senhor? Algo mais, senhor? Tá bom. Whatever. Vamos ativar aqui. Ascantanilda. Ascantanilda. Final de glória, né? Finalito. Finalito. Finalitinho. Meu turno. Marcatório. Dízimo sufocante. Um, dois, três, quatro. Se ele tiver cinco ou mais ou seis ou mais? Seis ou mais. Deixa eu fazer isso daqui. Eu vou fazer essa repreensão agora. Teixe repreendido, amigo. Teixe repreendido. Volta pra mão. E aí, Lilana. Qual é que é, Elvis, Lilana? Beleza. Resolveu. A gente passa. Eu quero que ele não pague, né? Pra eu poder fazer meus tesourinhos. Só pra eu poder fazer os meus tesourinhos. Fiz os meus tesourinhos perfeitamente. E aí, Lilana? Você tem nove manas. O que que você vai fazer? Você tem dez manas. O que que você vai fazer? May I know. Let me know. Let me know, Lilana. Santuário de tudo. Perfeitamente. Perfeitamente. Outro Goshintai. Perfeitamente. Criou um espírito. Pagou um. Pagou dois. Pagou um. Fez dois espíritos. É isso que eu quis dizer. Tá. E é isso, né? É isso? Um, dois. Volta aí tudo pra mão. E aí eu tenho um, dois. Três, quatro, oito, doze. Aí a gente faz alguns anjos. Quantos anjos? Não sei. Calculei pra nós. Noventa e seis anjos, quatro, quatro. Me parece justo, Lilana. E aí? O que que você vai fazer sobre isso, Lilana? Algo a ser feito? Acho que não, né? Muito obrigado, Lilana. Ai, pai. Para. Ai, ai, ai. Ai, Charainas. Eu não gosto de ganhar de Charainas porque eu adoro Charainas. Mas, né? Isso foi muito mais legal. Ai, ai. Bora. Bora pra outra. Bora pra outra. Aí está. Blizzard Crow. Blizzard Crow. O Corvo da Nevasca. Essa mão não tá legal. Uma mana. Sem. Se tivesse umas canta, eu já mantia. Mas não dá. Que bonito, hein? Que bonito, hein? Acho que eu vou tirar essa intervenção aqui, velho. Vou tirar essa intervenção aqui. Ah, é a Monohead. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Isso aqui é Hammer Time, na verdade. Deve ser Boros. Ai, 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 ai. Bateu. Tá bom. Levei. Toyn. Foi 19. Mana. As canta. Passamos. Eu preciso. Esse Settle foi bom. Tá? Esse Settle foi bom. Ele vai pegar possivelmente aqui uma planície com essa passagem flatulenta. Estourou perfeitamente. E aí? Não. Montanha. Gente, que isso? Terreno. Não quero. Já tenho um na mão. Graças a Deus. Graças a Deus. Que nós temos um aparato na mão, né? Graças a Deus. E essa mana aqui do Alpha foi muito, muito, muito importante. Birge. Entras tem. Entras tem. Bateu 3. Toim, toim, toim. Foi a 14. Volto a Birge. Me dá o Scry. Final de revelação. Vai para baixo. Quero terreno. Terreno. Agradecido. Mana vai. Poderia ter feito isso daqui até, né? Isso aqui é ameaça, né? Sede. Bem sede. Se a gente quiser uma mágica, adiciona uma vermelha. É Birge de combo? Cipá? Não sei. Para bater 3, nós vamos a 11. Perfeitamente. Para bater 5, na verdade, nós vamos a 9. Oh, crap. Oh, crap. Fazemos aqui. Fonte santificada. Não quero essa fonte santificada. Tá. Vamos fazer isso daqui. Para ter um bloco para essa Birge. Não é não? Mas se ele quiser... Piromante é experiente. Entendi. Descarta 2 cards. Compra 2 cards. Fez fichinhas. Ai, ai, ai. 3, 6. E ele tem letal, mano. Essa desgraça tem velha letal. Gente, teto céu. Gente, teto céu. Que sede. Beczinho de oco, mano. É um... Não é um dread. Tá bom. Ai, que vontade de ter deixado esse assentar aberto, mano. Por que que eu fiz esse Moundrake? Ai, tudo bem. Faz parte, faz parte, faz parte. Faz parte. Puts. Deve ter deixado esse assentar aí aberto. Porque ele claramente começou a jogar depois de Iksalan. Tudo bem. Seguimos. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Seguimos nos vozes. Seguimos nos vozes. Boeira lá. Boeira lá. Perfeitamente. Perfeitamente. Essa mãozinha aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou manter, mano. Preciso manter essa mão. Mana Elfo. Tá bom. Mana Elfo. Ainda bem que a gente tem uma sentar nos destroços. Temos sentar nos troços. Quero que isso aqui seja um deck de Elfo, não um Monogreen. Freia Liz. É um deck de Elfos, né? É um deck de Elfos. Então tá bom. O que que eu queria aqui, mano? Eu queria um... Um Ascanta. Que claramente não virá. Claramente não virá. E aí? Cinco cinco. Cinco... Caralho. Caralho. Freia Lizzy. Caralho. Calça jeans. Caralho. Calça jeans. Espera aí. Aquele Elfo... Em um card de Elfo aleatório, a sua mãozinha ganhou o Bare App Tempo. Gente do céu. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Não tá virado. Passei. E aí, ó. Tá. Ah, foi o Visionário de Lana War que ganhou o Marcatórios. Tá. Vai bater menos. Que bom. Que bom. Que bom. Próximo turno ele vai fazer a Porqueira, né? Quatro, cinco, seis, sete, sete. Tem que passar aqui. Aqui nós temos que passar, gente. Ragshaggy, oitenta e oito. Ragshaggersons. Vamos ver se você começou a jogar antes ou depois de Xalã também. Pagou vida, mano. Caralho, calça jeans. Vai lá. Beleza. Compra aí sete cards. Tá contigo. Tá contigo. Tá bom. Vai lá. Algo mais? Elite Swinosaurs. Tá bom. Uhum. Combate. Meu turno. Podia ter batido pelo menos com quatro, quatro, né? Não teve a malícia. Não teve a delícia. Quer dizer, a malícia. Final de glória. Três, seis, sete, oito. Que cede. Que cede. Que cede. Bate com tudo. Duvido. Mas eu duvido bater com tudo. E isso faz... Faz Lorde. Faz Lordes. E bate com tudo. Quero só ver. Outro Lorde. Muito bom. Vai lá. Mais um Lorde, mano. É isso. Muitos Lords. Vai lá. Vai ter que bater com tudo. Vai bater com tudo ou não vai bater com tudo? Aham. Tá. Mais um Lorde. Beleza. E aí? Não bateu, mano. Que isso, gente? Tá. Meus terrenos esqueceram que existem, né? Meus terrenos esqueceram que existem. Tá. E aí, Reg Shaggy? Tá brincando com a comida, né? O oponente. Mais um Lorde. Beleza. Vai lá. Será que a gente consegue ganhar de mil dele? Aham. E aí? E aí? 14 manas. Perfeito. Desvira ele. Tá. Um Visionário. Beleza. Tá. Comprou isso. Vai comprando. Vai comprando, mano. Vai comprando. É isso aí. Vai comprando carta. Isso. Compra mais que tá pouco. 30 cartas. Foi metade do deck já. Vai ser tão engraçado se eu ganhar essa partida de mil, mano. Tá. Isso. Compra. Compra. Compra que tá pouco. Compra que tá pouco. Isso. Vai. Compra mais. Compra mais. Compra muito mais, mano. Compra muito mais. Isso. Vai. Vai. Se quiser fazer o Javali da Ímpeto pra tudo. Isso. Vai, mano. Vai. Mais. Mais. Mais que tá pouco. Mais que tá pouco. Mas tem que bater com tudo. Vai bater com tudo? Ou não? Não. Não quis bater. Mais um Lorde. Perfeito. Perfeitamente. Aham. Show de bola. Show de boletos. Isso. Bota mais Lorde no campo, mano. Tá pouco, véi. Tá pouco. Tá. Descarta aí. Tá com 20 cartas no deck. Beleza. Belezamente. E aí, oponente? O que que vai ser? Mano. Descartou o Bear Muff, mano. Caralho. Passei. Passei. É isso aí. Ups. Desculpe. Busca um Elfo. Beleza. Isso. 18 cartas. Passa para atacantes. Tranquilo. Vai na tua. Vai na tua. Tá contigo. Ups. E aí? Só isso? Não entendi. Não entendi. Entra virado. Certo. Eu não entendi, ô Reg Shaggy. O que que houve? Busca um Elfo. Tá. Terreno. Druida. Tá. Paga 3. Paga 3. Eu sei o que você quer. Pagou 3. É isso aí. Bateu 2. Fui a 6. Show de bola. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer... 4 anjos aqui. Eu acho que o 4 anjos está bacana. Reg Shaggersons. E aí? E aí? Reg Shaggersons. Preservador. Tá. O lance do preservador é que ele tem alcance, né? Isso é bem péssimo. Mas tudo bem. Tudo bem. Vai bater? Atropela? Não. Só passa, mano. Passa. 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 Se ele bater, ele vai bater só com 6,6. Eu dou double block. Não. Nem adianta bater. Nem adianta bater. Reg Shaggy. Reg Shaggy. Que começou a jogar depois de Ex-A-Lan. Olá. E aí, Reg Shaggy? Ai, Reg Shaggy 88. Vai brincar com a comida, irmão? Você pode até ganhar essa partida, né? Que você tá com as cuecas cagadas. Você tá, né? Ai, mano do céu. Vamos fazer um cortezinho aqui, vai. Aparentemente, Reg Shaggy foi chorar na cama, que é mais quente. E largou a arena. Então, só vai estourar o tempo dele aqui. E é isso, né, time? Reg Shaggy. Começou a jogar depois de Ex-A-Lan e aprendeu a lição. Gurizada, espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido assim como eu. E mais que o Reg Shaggy, tá? Dá aquele like. Comenta. Compartilha. Eu acho que esse trampo aqui merece, né, time? Pra fazer vocês felizes assim, começar bem o feriado, tá? Muito obrigado por tudo. A gente se fala. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.